Olá pessoal, tudo bem? Hoje, vamos mergulhar no mundo incrível dos porcos. Vocês já imaginaram que existem porcos gigantescos e outros pequeninos? Pois é, vamos conhecer o maior e o menor porquinho que já existiu. Para começar, vamos falar do maior de todos. Apresento a vocês o Big Bill. Big Bill era um porco da raça polonesa China, que viveu nos Estados Unidos lá na década de 1930. Pesando incríveis 1.153 quilos, imagina só. Era mais pesado que um carro popular. Devido ao seu tamanho gigante, precisava de uma equipe só para conseguir se movimentar. Infelizmente, o peso acabou levando o Big Bill embora. Mas seu legado continua vivo. E ele ainda é o maior porco já registrado. E agora, vamos ao extremo oposto. Conheçam o Minipig. Esses porquinhos fofos são uma raça miniatura que, quando adultos, chegam a pesar apenas 30 quilos. Se comparar com o Big Bill, é como um cachorro de porte médio. Os Minipigs são super populares como animais de estimação. E tem até gente famosa que adora tê-los em casa. Apesar de pequenos, são inteligentes e carinhosos. Perfeitos para serem nossos companheiros. Sabia que os porcos são animais super inteligentes? Eles resolvem quebra-cabeças, lembram de lugares e até reconhecem o próprio nome. O cérebro de um porco é bem complexo, parecido com o dos cachorros, o que os torna ainda mais fascinantes. E tem mais uma curiosidade, os porcos têm um olfato incrível. Conseguem farejar coisas enterradas a metros de profundidade. Não é à toa que, em alguns lugares, eles são usados para encontrar trufas. Aquele fungo raro e super caro. Bom pessoal, espero que tenham curtido conhecer os maiores e menores porcos do mundo. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.